Desde o dia 25 de setembro, está sendo realizado no tiro de guerra 04007 de governador Vadares o processo seletivo para matrícula em 1º de março de 2024. Aproximadamente 1.200 jovens participam desse processo. O chefe de instrução do tiro de guerra lembra que a classe que deve se apresentar nesse ano é a dos nascidos em 2005, porém, jovens nascidos em anos anteriores podem comparecer para sanar suas pendências com o serviço militar. O prazo termina nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, a 1 da tarde. Dúvidas? É só entrar em contato pelo telefone. O Pantera coloca para a gente aí, Pantera. DDD 33 3271 3482. Um abraço para o Sub-Gular, para o Sargento Golfeta e os demais guerreiros lá do tiro de guerra 04007. Está dado o recado.